Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim, sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar Na certeza de um amor, me achar o nada Pois sem perder o carinho, eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim Me atormenta a previsão do nosso destino Eu passando o dia te esperar Você sem mim no tal Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Boa pra julgar Boa pra julgar Boa pra julgar Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou Sem você que já esvaiou Mas vou reconvistar o seu amor todo pra mim Boa, Ana Júlia Boa, Ana Júlia Boa, Ana Júlia Boa, Ana Júlia 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 Wow, wow, wow